É galera, videozinho rápido aqui sobre uma bomba que eu descobri mais ou menos 12 horas atrás, mas só agora eu tô gravando o vídeo. Vou ter que lançar inclusive essa notícia ruim antes do vídeo do Night City Wire, lamento, lamento profundamente, mas vamos lá. Qual que é a notícia? A CD Projekt Red confirma que Phantom Liberty, a próxima expansão de 2023, é a única expansão planejada para o futuro de Cyberpunk 2077. É, vocês não ouviram mal. Não esperem mais nenhuma expansão para Cyberpunk 2077. A CD Projekt Red recentemente confirmou, através de um anúncio, a expansão Phantom Liberty durante o último episódio de Night City Wire, certo? A história desta expansão se passa antes do final do jogo base, o que significa que o V e o Johnny Silverhand ainda estão vivos. O Johnny Silverhand ainda é um constructo na cabeça do V. Tranquilo? Outra novidade, eles serão os personagens principais da expansão que vai sair, chamada Phantom Liberty. E onde é que a bomba chega? A bomba chega quando um fã manda uma mensagem dizendo, Estou bastante intrigado por esta expansão. Isto é um comentário no canal oficial do Cyberpunk 2077 no YouTube. Espero que no futuro venham mais novidades e mais conteúdo, porque este jogo tem muito potencial. Aí vem um outro comentário de outro fã embaixo dizendo, Infelizmente, pelo menos eu acho que é um fã, infelizmente, nada mais vai sair. Uma vez que a CD Projekt Red está trabalhando apenas no The Witcher 4 e Cyberpunk 2. Aí vem um outro comentário e escreve assim, esta é a única expansão que eles vão fazer. Inclusive o pessoal tem a mania de chamar a expansão de DLC, não sei porquê. Só que o que mais intriga, o que mais intriga não são o comentário dos fãs, ou de youtubers, ou de simplesmente pessoas que gostam de comprar jogos e tal, não tem nenhum envolvimento direto com o desenvolvimento de jogos, não. O que chama atenção é o comentário oficial, verificadinho, do Cyberpunk 2077. E veja o que está escrito no comentário. Felizes em saber que despertamos interesse. Em relação ao futuro, Phantom Liberty é a única expansão planejada para Cyberpunk 2077. Eu queria lembrar vocês que esta empresa disse com todas as letras, e eu fiz vídeos a respeito disso, alguns no plural, que Cyberpunk 2077 seria o produto mais ambicioso desta empresa, o mais ambicioso já entregue no mercado de jogos, e que eles tinham um número de expansões planejado muito maior que qualquer outro jogo já feito na história. Qual é a média de expansões dos jogos? Costumam ser duas expansões, certo? A maioria dos jogos que fazem expansão, fazem duas. Não, peraí, eu conheço um jogo que fez uma expansão só, eu conheço um jogo que fez três. Ok, mas a média são duas. O que, que número, quando você pensa no número dois, que número é muito maior do que dois? Eu acho que a partir de cinco. Cinco, seis, sete, são números muito maiores do que dois. Três é apenas maior, não é muito maior, é apenas maior. Quatro é o dobro. É o dobro. Eles não disseram, vamos fazer o dobro de expansões. Eles disseram, vamos fazer muito mais expansões. Ora, The Witcher 3 tem duas. Corações de pedra e sangue vinho. Então, se você quiser ser bastante conservador, viriam quatro expansõezinhas para Cyberpunk 2077. De quatro, caiu para uma. Uma expansão. Uma expansão. Ah, mas qual é o problema? Esse jogo meio que morreu, as pessoas não têm mais interesse nele, e teve todo o problema, e blá, 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 blá. Não. O problema não é esse. O problema é que esse jogo está vazio. Ou melhor, ele tem muitos espaços vazios. Ele tem um potencial de crescimento enorme. Ele tem um mapa gigante. Dá para expandir conteúdo. Vocês acham que eles vão conseguir fazer isso com uma expansão? Vocês ainda acreditam em alguma coisa que a CD Projekt Red diga? Esses dias no Discord, inclusive, quem quiser entrar no Discord é muito bem-vindo. É só entrar na página inicial do meu canal. Tem lá o link para o Discord. É só entrar lá. Chega. Conversa com nós. Esses dias eu estava conversando com o Ursão, gente boa demais, participativo para caramba no canal, tanto no YouTube quanto lá no Discord. E ele me fez a seguinte pergunta. Você, ô Johnny, você ainda acredita na CD Projekt Red? Você acha que ela é capaz de dar a volta por cima? A minha resposta para ele foi bem simples. Posso ser honesto com você? Eu acredito que não. Porque a CD Projekt Red, como nós conhecemos, The Witcher, The Witcher 2 e The Witcher 3, ela morreu. Ela nunca mais vai existir. Nossa, mas que frase mais forte. Por que uma frase tão apocalíptica assim? Não, eu explico. Porque as cabeças da empresa já saíram. As cabeças, as mentes criativas, os líderes, eles saíram todos. Com poucas exceções, os donos da CD Projekt Red ainda estão lá, obviamente. Mas, por exemplo, o cara que era responsável pelo design e criação de quests, que era um cara espetacular, basta ver o trabalho dele no The Witcher 3, ele saiu antes do Cyberpunk 2077. Ele saiu depois que acabou The Witcher 3. Ele fechou por uma mala gigantesca de dinheiro que a Blizzard ofereceu para ele. Acho que ele foi para a Blizzard. Não me lembro se ele foi para a Blizzard ou se ele foi para a Ubisoft. Acho que ele foi para a Blizzard. Coitado dele, só lamento. Mas foi ser rico, foi ser milionário lá. Divirta-se e merece. Outros três diretores criativos, super importantes na CD Projekt Red, fundaram uma empresa chamada Lobos Rebeldes. The Rebel Wolves. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Só procurar aí. The Rebel Wolves. Ou CD Projekt Red 2.0. Acho que é alguma coisa assim. Vocês vão encontrar o vídeo. Falo bastante sobre isso. Inclusive falo sobre o novo jogo que eles já estão desenvolvendo, que é um RPG. Dark. Com lobisomens, vampiros, etc. Confio que será um jogaço. Pelo menos na parte da criatividade, tem tudo para ser um puto num jogo. Agora, a CD Projekt Red mentir outra vez? Abandonar o seu produto em detrimento de The Witcher 4 e Cyberpunk 2. Ou seja, há um nome que eles vão dar. Pessoal, bem-vindos à nova realidade. É isso aí. Valeu, um abraço. E aí 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 E aí